Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho e um oi amor Logo agora que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa E a minha cama é a vida bagunçada Logo agora que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa E a minha cama é a vida bagunçada 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 O melhor de São Cristóvão Parabéns dos Doces Luciana Monda Óculos Xil Mega Fashion Xil Mega Fashion Xil Mega Fashion